Música Quarta turma do Superior Tribunal de Justiça entende que Jockey Club de São Paulo deve indenizar restaurante por impedir que reabrisse na pandemia. O estabelecimento instalado em espaço locado pelo Jockey Club ingressou com pedido de tutela provisória para tentar garantir o funcionamento. Segundo a empresa, mesmo após os órgãos competentes autorizarem a retomada do atendimento, a direção do Jockey não o permitiu, sob o argumento de que o clube estava proibido de abrir ao público. O pedido de tutela provisória foi deferido em primeira instância, obrigando a imediata reabertura do estabelecimento. Na mesma ação, o clube foi condenado a pagar lucros cessantes referentes ao período em que o restaurante ficou impedido de funcionar. A decisão foi mantida pelo Tribunal de Justiça de São Paulo. No recurso dirigido ao STJ, o clube alegou, entre outros pontos, que agiu de acordo com as normas relativas às atividades que desempenha e atuou dentro dos limites como locador do imóvel. O relator, ministro Luiz Felipe Salomão, esclareceu que a jurisprudência do STJ considera que a responsabilidade pelo uso do bem nesses casos é do locatário, cabendo ao locador apenas a entrega do imóvel em conformidade com a destinação. Ao negar provimento a recurso especial do Jockey Club de São Paulo, o colegiado entendeu que os danos causados ao restaurante no período em que permaneceu impedido de abrir decorreram de ato ilícito e desproporcional praticado pelo clube e, por isso, devem ser indenizados.